Esta é a fotografia de um bucheiro que apareceu aqui. Apenas aquela pedra que está em frente? Essa pedra que está em frente está cortada, entendeu? Está cortada e a pedra que está cortada caiu dali. Debaixo de uma pedra essa estava, esta xerra, que era uma xerra de marro, que estava aí descobrida. E era na época dos monos. Esta xerra levava aí cinco tantos anos, anos bonitinho. Apenas uma pedra que estava em frente. 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 Essa xerra está agora em um museu de um bodeiro. Eu assumi saber o que fazia essa xerra ali. Ser foi posta pelos morros, ou seja, naquele tempo. Porque a xerra, analisar o meridão, é o resultado de que essa xerra foi feita no ano 15. No ano 15. Foi feita no ano 15. Foi feita no ano 15. É que não foi cocido à ferro. Foi cocido ao sol. Ao lor do sol. é em contra de sua aborda mas zweiten, que era o zoom ét 때� que fazia essa xerra alaica. Fui que caiu aquela pedra da rua. E aí самом dia vencido ao longo do trigo sobre a moa, o volume stability sobre a moa, o que havia de ní, mas fazia de aldeça a derrubar o res connectedes. Logo, o que havia de no Away no terrasse, Depois do céu chegaram um tesouro, meteram o tesouro aí, taparam, baixaram aquela pedra e puxaram a serra. Agora isso foi o nível da minha companhia. Para saber se voltaram algum dia, encontram a serra ali, diriam de fil que o tesouro ainda estava caindo ali no lugar. E isso, o tesouro se voltaram sem estando. Porque se fôramos ali todos empujar aquela pedra, entre todos empujando todos é o melhor aportado. Mas deixaremos ela por outra ocasião.